Fala pessoal, beleza gente? Tô chegando aí, tô de volta mais uma vez Chegando muito bem Já mandando aquele abração fortíssimo Para você que tá sempre aí Prestigiando os meus vídeos, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminhou Certo, eu sou o Pedro Venho mais uma vez Compartilhando aqui um modelo bacana Um modelo joia pra você Que quer construir Nesse terreno seu que tá parado aí Tá com Sem nenhuma noção Sendo uma ideia aí, não sabe o que vai Construir nesse terreno, então pega essa visão Aqui ó Esse é um modelo de Três pequenos sobrados Muito pequeno mesmo Coisa de quatro metros Na sua largura, cada um Aproximadamente Dez a doze metros de fundo Coisa muito pequena mesmo Muito fofo, ficou joias Começando aqui Com o modelinho de frente Pra você já ter Aquela ideia lá Olha as caixinhas de água lá em cima Aqui a parte De trás do projeto E você pode estar se inspirando Em cima nós temos dois quartos Lembrando que é uma coisa pequena mesmo É um quarto maiorzinho na frente Com a varandinha ali, que é a sacada E um menorzinho nos fundos Que pode ser usado como um quarto Ou um escritório Mas ficou joia Eu vou já abrir aqui Você percebe que cada um modelo desse aqui É um Aqui é um É o mesmo modelinho Esse aqui eu coloquei algumas mobílias Não tem necessidade de mobiliar Todo o projeto Botei algumas mobílias ali Só pra ter uma ideia As cores diferentes Um do outro Pra separar Você vê totalmente Quando você está nessa varanda Aqui no caso Você não tem visão Nas laterais Olha só Você não tem visão Você fica na boa Aqui Ninguém interfere com ninguém Nem em cima E nem embaixo Totalmente separado Olha lá Privacidade Tanto na frente Como aqui atrás Olha lá Então você tem total Privacidade aqui No seu módulo Até mesmo Os outros ali Beleza Então nós temos Aí um projetinho bacana De 4 metros cada um Ou seja 12 metros de total E aí você faz Um modelinho bacana Assim Para alugar Para ter aquela renda Mensal aí Passiva Sempre Nos alugazinhos De 3 modelinhos Desse Vamos Baixar aqui Vamos começar Lá embaixo Olha lá Os modelos Se repete Esse aqui No caso Eu coloquei A pia ali Que é uma cozinha Bem pequenininha Tem a lavanderia No fundo Aqui é uma salinha De TV E o espaço Para o veículo Na frente E a escada Madeirada Ali Que é opcional O modelo De escada Aqui é só Para ter Uma ideia Onde ficaria A escada Ali Ainda tem Um banheirinho Pequeno Embaixo Tá Aqui ó Que seria Um lavabo Aqui embaixo Ok Já em cima Vamos lá Deixa eu trazer A parte De cima Que ficou Joia Olha aqui Por cima Ele se repete Os modelos Todos Idênticos Ó Não muda Nada Tá bom Mas tem um quarto Bacana Na frente Aqui ó Com a varanda Olha que joia E o outro Quartinho Menorzinho Aqui ó Tô dando pra ver Menorzinho E um banheiro Único Tá Então aqui Um quarto E pode ser Utilizado Tá Esse quarto Ele pode ser Um quartinho De 2 3,75 Por 3 Tá bom Bem pequeno Tamanho Joia O banheiro Ele é um banheiro De 1,20 Por 3 Tamanho Tá perfeito E a escada Padrão Que é de 90 A 1 metro Pode ser até Menor Um pouco Na sua largura E as mesmas Coisas Nos outros Essa varanda Na frente É uma varanda Maior Um pouquinho Pra ter um espaço Pra você sentar E ficar na boa Ali ó Olha lá Olha aqui Máximo Que ficou isso aí Aí você pode Ficar à vontade Pra se inspirar No modelo aí ó Pega essa visão aí Copia o modelo Manda fazer uma planta E Construa aí Nesse terreno Aí que tá aí ó Crescendo Mato aí Parado Sem nenhum investimento Vai lá E faz 3 modelinhos Desse aqui ó Tá Para alugar Você sabe quanto Rende mensal Um modelinho Desse aqui ó Com dois quartinhos Em cima Quem não queria Gente Quem não queria Morar num Apartamento Desse aqui Mesmo sendo pequeno Mas isso Né Olha lá Por trás ó Isso depende muito Das condições Então mas Tem gente que gosta Dos modelinhos pequenos Assim Um aluguel Mais acessível Tá Isso rende Em torno De 800 a mil reais Mais cada Modelinho desse Tá Mensal Só no aluguel Fora As outras taxas Né Então quer dizer Uma ótima Ideia aí ó Modelinho perfeito É claro né Que é só pra você Ter uma Uma ideia Aqui Uma noção De como pode Ficar Tá Temos em cima De um quarto Na frente E um quarto Menorzinho Nos fundos Se tem um terreno Maior Você pode Aumentar Tá Fazer Seguir o mesmo Modelo Porém aumentar Para o fundo Um pouquinho E ter aí O Um apartamento Zinho Perfeito Tá Lembrando Que eu tô falando Aqui de coisas Pequenas Tá De coisas De 4 Por 10 Tá Não tô falando Aqui de Apartamentos Padrão Coisa grande Apartamentos Pequeno mesmo Tem apartamentos Aí de 3 metros Na sua largura Que é perfeito É show É muito bacana Mesmo Só fechar aqui Olha lá Por cima As platibandas Ali bacana Por cima Ali ó Deixa eu só Dar uma entrada Aqui Nessa parte Embaixo Aqui Pra gente ver Como ficou Por dentro Ali Já começa Aqui ó Com a visão Do projeto Olha lá Que joia Vamos dar uma volta Aqui na frente Ó Pra ver os Modelos Bacana Aqui no canal Caminho Certo Aproveita A gente vai se inscrevendo Aí ó Você não se inscreveu Ainda Tá É muito simples Muito fácil Dá aquela força Isso aí Agora Eu tenho certeza Que você já se inscreveu Eu agradeço Muito A você que está aí Já inscrito No canal Vamos entrar Ali Nesse modelo Aqui que eu coloquei Algumas mobília Só pra você ter Uma visão A escada A escada Lembrando Já falei Mesmo A escada É opcional Esse modelo Tá Você pode Botar um outro Modelo E aproveitar Também Embaixo Da escada Aqui A cozinha Do outro lado Ali tem Um lavabo Coisa Muito Pequena Muito fofa Mesmo Tá Você vê que eu coloquei Uma porta Já grande Tanto aqui Como lá em cima Pra ficar bem Bem bacana Assim Tá Ocupando já A parede toda Ali Quintalzinho No fundo Bem pequeno Aqui ó Olha aí Que máximo Tem a lavanderia Aqui pra você botar A de serviço Aqui Não precisa Mais nada Tá aí O aluguel Perfeito Todo mês Isso aí ó E você aí Que esse terreno Parado aí Perdendo Aí cerca De 800 A mil reais Em um modelinho Desse aqui Que ficou Fofo Demais Você que tem Um terreno Beira de praia Por exemplo Quer fazer Uns módulos Assim Para alugar Na temporada Verão Final de semana Isso é Muito Joia Gente Você viu que Como eu falei Mesmo A privacidade Total Ninguém Tem Visão Nas laterais Tá Nem na frente E nem no fundo Esse aqui Por exemplo Ele Não tem Mobílias É o mesmo Padrão Mas vamos Vamos aqui Vamos no Eu coloquei Algumas coisas Aqui ó Uma cortina Só de Exemplo Aqui ó Pode fechar Tá E a pessoa Ficar De boa Mesmo Beleza Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Gostem Do modelinho Tá Já deixando Meu abraço Fortíssimo Volto Já já No próximo Vídeo Trazendo Mais modelos Em 3D Legal aí Pra você Valeu Tchau Tchau